Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é quem fala, Valdeci. Então pessoal, eu vou estar botando um óculos aqui para poder estar com a aparência menos feia, com certeza. Então pessoal, hoje quero falar o significado espiritual que eu acredito em você sonhar com um rio seco. Fechando a porta. Então pessoal, eu acredito que quando você sonha com um rio seco, você está cheio de problema em sua vida. A pessoa que está passando por muitas tribulações, ela também pode vir a sonhar com um rio seco, tá bom? E eu acredito também que além dela estar passando por problemas, ela também pode estar passando por problemas financeiros. Ou essa pessoa está com a vida fora de Deus, com a vida toda errada, toda bagunçada. Ela também pode sonhar com um rio seco. É como se alguma coisa em sua vida estivesse desmoronando, entendeu? Às vezes a pessoa pode passar por questão de faltar alguma coisa. Às vezes alguma coisa em sua casa, alguma coisa financeira. Você pode passar por esse tipo de problema, tá bom? Eu acredito que seja um sonho ruim sonhar com um rio seco. Possivelmente onde a pessoa não está prosperando, ela pode vir também a sonhar com um rio seco. Tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais! Fiquem todos com Deus e até mais!